Fase difícil, estrutura zero, noite no estúdio Noite no tráfico, meu bar não cê não viveu listo Fala menino que me resta é correr, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, tem o oh, 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 oh Eu vim pro Rio e hoje cê precisa de um herói Com 30 segundos eu vou matar o Lecroy Enquanto eu vou mostrando que eu sou cria Vai lá na Leroy Merlin, custa rima, parece até magia, né não? Enquanto cê ganha no caldeirão barulho ou não Eu mostro que eu faço improvisação Por isso que você vai ser assassinado Eu não entrei no rap pra ser um ursinho perfumado, não é? E hoje eu vim pra cortar tua garganta Mostrando que teu cérebro vai virar minha janta Enquanto eu vou mostrando por aqui que não se esqueça Teu boné é fechado igualzinho a tua cabeça Muito fraco esse cara não acrescenta novamente Por isso que no freestyle já entra na sua mente Fala do panda, você já tenta achar Só fazia trap, eu já lançava pandetes dos anos 90 Fica suave, cê panda, 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 que? Esse cara tá vendo que nunca que desanda, sabe por quê? Cê tá de brincadeira? Sou tipo um panda O meu trabalho trouxe frutos às oinheiras A gente mata, a gente faz um freestyle, noitana Lembada e trocada Aqui nessa track, era o flowzinho de trap encaixando no bumberto E aí caralho, vocês ouviram as rimas certo? Esse moleque é monstro, por aí a gente rima Muito barulho quem gostou das rimas do Spike Diferentemente barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lecroy Lecroy 1 a 0 e tudo que vai, volta A cabane no beat não é o melhor beat A cabane no beat, o beat não é a cabane Geral, quem tá vindo nessa porra, levanta a mão aí Vamos fazer barulho depois de dia de rap Não adianta eu falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Let's go, vence, na conquistagem 3, 2, 1, 2, 1, 3 Não é necessário falar, só fazer, por isso eu vou te falar Dica de produtor, não é necessário falar, é necessário cantar Por isso eu tô aqui, bro, sabe que eu faço show Dependente do que acontece eu mando avante Consequência sempre vem meu floitão, espera aí, respira, tô na bala Como Dereck mano, pô, 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 cê tá vendo que você manda no beat Quando eu tô marcando go, go, go Só fica com essa cara de frente, só camarada meu mano na improvisação Fica parado com o braço cruzado, vai ser a sua pose enquanto entra no caixão Pô, 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 não dá show MC não rima nada e só tem flow Enquanto eu mostro que eu piso na digição Pisei no pescoço, me ganha ta osso, eu te ganho sem flow, só com informação Piso na cara do otário que tá com o bole é pra trás Mostra você que você tem um flow de trap, mas rimando você nessa gás Você tá rindo meu mano, enquanto o spike na rima só tá te abaçando E pra caralho, mostra teus dentes no fim da batalha, você tá chorando Terceiro! 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 A gentileza pode vir mano, pode vir, pode vir A outra ela é baixa, fica o somonejo, balança o quadril Bate-se cara no bril! Bate-se cara no bril! Piso vai quebrar na camisa da arca e parar, a gente chama meu crespo de bombril Bate-se cara no bril! Bate-se cara no bril! Bate-se cara no bril! Sunk! Eu quero ver, eu quero ver Sunk! E o que vai correr? Sunk! E o que vai correr? Sunk! hier! Sunk! Te mata e cara nessa porra, é o caldeirão! Te mato no bit, enquanto eu te mostro meu mano que eu sou o dreler Mostrando que eu mato o meu oponente como se eu fosse um seriel killer Eu sempre mostro que eu sou ur mano, que eu chego e mostro no drill Carrego a cena, preciso de um guicho Nesse ringue, mano, eu tenho um barril Se eu tenho um barril, puta que pariu Meu mano, você é uma piada, é o The Driller Eu tô trabalhando pra tirar os perefus Da lá da minha quebrada, sabe qual que é a fita Mano, tá sem energia, sem pira Você fala do drill, sou o trap Na sítio do trap, você caiu na minha armadilha Não cair na armadilha Porque eu faço trap, ou melhor Eu sou da antiga, eu sou underground e eu só faço rap Enquanto eu morto pra você, meu mano E eu sou um jovem que é promissor Matei a caça e matei o caçador Dia da caça que eu sou promissor Eu sou um jovem que sei não, bate a nave Mano, você não tá nesse israel Na verdade eu sou o plague, porque eu tenho conexão Com Deus no céu Ei, você não entende, conecta, conecta Aqui já tô na bala, camarada, tira que é sem pira Pira, que é sem ter na sua cara O Deus na serra, o Deus no terra Enquanto eu mostro competente Você falou até no papo, mas você não é coerente Eu virei um Deus, quando eu virei MC Por isso que eles só falam comigo Se é pra pedir Você é fraco no free, tá perdendo a postura Até porque você tá vendo mais no que você Tá perdendo na costura Você fala que era Deus, queria ser um menino nessa track Mas ele não é menino pela humildade, nem pela paciência É menino, é moleque Caguejou, sim, eu sou moleque Enquanto eu vou mostrando que o moleque que faz rap Enquanto na moral, na selva de concreto O moneque tem pé duro e te rima com papo reto Eu rimo com papo reto, descalço Nessa festa, você não é ligeiro Você é selva de concreto Nessa selva, mano, eu sou o luva de pedreiro Se não quer entender no fim Mano, pera-te o improvisado Já pisei muito nesse vidro Por isso que meu pé tá calejado Tentei, cara, barulho pra batalha, família Bota o áudio consciente Pá um só, certo caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Spike Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Lecroy Valeu, evidente, Spike Próxima fase Barulhos do Lecroy Aí o moleque vai te acolher Barulhos do Lecroy